Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 13 de setembro de 2023. Interamitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei número 5845A de 2022, de autoridade do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre obrigatoriedades de operador de sinalização ou sinaleiro e de dispositivo de sinalização sonora e visual em carros alegóricos de grande porte da outras providências. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 237A de 2023, de autoridade do deputado Andrézinho Siciliano, que declara o município de Armação dos Búzios, capital da canoa havaiana, no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai a autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 2948 de 2020, de autoria do deputado Valdeci, da Saúde, que institui o programa de saúde do estado do Rio de Janeiro, proserge na forma que menciona e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei número 5996, de 2022, de autoria do deputado doutor Serginho, que denomina a rodovia RJ 174, prefeito João de Moraes Souza, a rodovia estadual RJ 174, que liga Visconde de Imbé, Atrajano de Moraes, e Conceição de Macabu, no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, que o senhor manda nesse comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 5321, de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Primeira discussão, retirado de pauta a pedido do autor. Anuncio, boa tarde, nosso querido presidente Brazão. Anuncio, projeto de lei número 653, de 2023, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645, de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro, o dia do farmacêutico, na forma que menciona, pareceres as comissões de construção e justiça, pela juridicidade e saúde favorável. relatores, deputados Felipe Raves e Jair Bittencourt. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa no número 520, de 2021, de autoridade do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Queimados. Pareceres a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Alexandre, que não aprova. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Anuncio, indicação legislativa número 105, de 23, de autoridade da deputada Verônica Lima, retirada de pauta a pedido da autora. Indicação legislativa número 108, de 2023, de autoridade do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da linha de ônibus com percurso Xerém, no município de Duque de Caxias, até centro, no município de Petrópolis. Pareceres a comissão de indicação legislativa, pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, pareceres a comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam e mandam esse comissão, aprovado, retorna o autor para elaboração da indicação simples. Boa tarde, deputada Célia, nossa vice-presidente, também aqui presente. Está ok. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e votação em primeira discussão, projeto de lei nº 5464, de 2022, de autoria do deputado Samuel Alafaia, que dispõe sobre avaliação periódica das rodovias e estradas sobre a responsabilidade do Estado e das outras providências. Pareceres as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de transportes favoráveis com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de obras públicas favoráveis com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e da mesa diretora favorável, relator, deputada Célia Jordão, Rodrigo Amorim, Dionísio Lins, Chico Machado e Renata Souza. Pendentes de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, transporte, obras públicas, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle, e da mesa diretora as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, parecer da CCJ as emendas de plenário é favorável às emendas 1, 3, 4, 7 e 8, favorável com subemenda à emenda número 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas números 2 e 5. Senhora Presidente. Deputado Luiz Paulo. Verificação de votação na CCJ. Verificação de votação na CCJ. Deputado Rodrigo Amorim, já chamado. Deputado doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Presidente, eu acompanho o relator. Obrigada, deputado Fred. Deputado Filipe Pinho Raves. Deputado Guilherme Della Aroli. Deputada Verônica Lima. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor Presidente. Veja só. Eu sou o terceiro suplente da CCJ. Imaginemos que eu fosse querer apresentar um voto divergente. Aí eu falaria assim, voto divergente. O presidente me diria assim, o senhor é suplente e não pode apresentar o voto divergente. E o que eu tenho que fazer? Me calar. Porque ele teria razão. Mas eu posso pedir verificação de votação. E chegar na minha vez, se não tiver, como terceiro suplente, abrir a divergência. Nesse momento eu não quero abrir a divergência. Estou acompanhando o relator. É uma coisa conceitual. Deputado Carlos Mink. Senhor Presidente. Eu estava comentando aqui com o deputado Luiz Paulo que ele não discorda do voto do relator. A questão dele é uma questão conceitual. É uma verificação conceitual para dar margem a isso. Eu entendo o que ele disse e acompanho o voto do relator. Sobre o qual não há divergência. Eu apenas acrescento, deputado Luiz Paulo. Eu apenas acrescento, quanto ao mérito, uma questão que eu não sei se a gente pode fazer algo. Eu não sei se a senhora que chegou a fazer isso. Há muito tempo atrás, no governo, a gente criou um decreto de asfalto-borracha para melhorar as rodovias. Não sei se isso está sendo cumprido. Acho que há pouquíssimas estradas desse jeito. A gente podia depois pensar. A gente podia depois fazer uma coisa conjunta, pegando esse decreto, que é lá de trás, e ver como é que a gente pode transformar isso numa lei apenas para priorizar. Porque você pega o pneu, que é incinerado, e gera poluição, ou é largado na baixada, e gera mosquito da dengue, e faz um tipo de asfalto que absorve ruído, é mais antiderrapante, porque segura. Ou seja, tem vantagens ambientais. Vamos pensar nisso. Então, simplificando, presidenta Tia Ju, e dizendo que, mais uma vez, é a alegria que eu tenho de vê-la presidindo essa Assembleia. Voto com o relator. Deputado Flávio Serafim. Deputado... Deputada Célia Jordão. Voto com o relator. Deputado Alain Lopes. Boa tarde, presidente. Acompanhe a CCJ. Para emitir parecer pela comissão de transportes, deputado Dionísio Lins. Favorável, senhora presidente, acompanhando o parecer da CCJ. Obrigada, deputado. Pela comissão de obras públicas, deputado Guilherme Delalore. Deputado Carlos Caiado. Deputado Chico Machado. Deputado Douglas Ruas. Esse é o décimo, acho que eu não posso, porque eu tenho emenda, não. É a comissão de obras públicas. Acompanhe a CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Parecer favorável. Acompanhe a CCJ, presidente. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Pela mesa diretora. Pela mesa diretora. Deputada Célia Jordão. Acompanhe a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de lei número 954 de 2023, de autoreio do deputado Júlio Rocha. Carlos Mink, Felipinho Raves, que altera a lei 8.588, de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso existente em postes de sustentação e da outras providências. Pareceres das comissões de condição de justiça, pela justiça, política urbana, habitação e assuntos fundiários, favorável. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Economia, indústria e comércio, favorável. Orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores. Deputado Rodrigo Amorim, Vitor Júnior, Chico Machado, Célia Jordão e Renata Souza. Pendentes de pareceres das comissões de condição de justiça, política urbana, habitação e assuntos fundiários, assuntos municipais e desenvolvimento regional, economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela comissão de condição de justiça, deputado Rodrigo Amorim. Atenção, pessoal, aí da comunicação, o painel não está trocando, é o projeto de lei 954 e 23. Atenção aí, o painel não está acompanhando aqui o cantar da presidência, por gentileza. Senhora presidente, pareceria favorável a emenda. Pela comissão de política urbana, habitação e assuntos fundiários, deputado Cláudio Caiado, deputado Renato Miranda, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Samuel Malafaia, deputado Yuri, deputado Vitor Júnior, deputado Brazão, deputado Felipe Pobel, deputado Marina do MST, a presidência designa, relatoria especial, deputado Luiz Paulo, eu estou presente, eu estou na remota, deputado Carlos Vitor, eu estou assistindo assim sempre. Alô, presidente. Ah, o deputado Luiz Paulo está vindo. Alô. Estava ali, até passar nessas cadeiras todas, é difícil. Senhora presidente, não me dá falta, não. Eu estou presente, não me dá falta, não. É, me dá o telefone, alô. 954, 954, 23. Alô. Só um minuto, deputado Samuel Malafaia, já abro para o senhor. Eu estou presente, assistindo, não é que não estão me ouvindo, quero primeiro agradecer pela toda a discussão do meu projeto sobre a manutenção das estradas, isso é muito importante para a segurança do nosso povo, e também quero votar favorável, eu estou acompanhando a sessão, mas às vezes está falhando o sistema. Muito obrigado, tá bom? Obrigada, deputado Samuel Malafaia, desculpe que só entrou aqui agora, tá? Senhora presidente, eu gostaria que vossa excelência designasse outro relator, porque o projeto recebeu uma emenda, eu sou autor da emenda, para que não deparecesse a minha própria emenda. Relator especial, relator especial, deputado Douglas Ruiz. Favorável, presidente. Pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional, deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Estou chegando, Estou chegando. Opa, perdão. Parecia favorável, Jaju. Pela comissão de economia, indústria e comércio, deputado Anderson Moraes. Deixa eu ver se está chegando. Tá. Quer dizer, a gente olha aqui para o centro. Boa tarde, presidente. Acompanho o voto da CCJ. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda de plenário. Os senhores que vão parecer favorável pela CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Carlos Mink. Para rápida declaração, muito rápida. Dizem o seguinte, deputada Tia Ju, eu aprovei uma lei em coautoria com o deputado delegado, delegado... Carlos Augusto. Carlos Augusto. Esse projeto, que nós aprovamos, que virou lei, era para a retirada dos fios. Mas dava um prazo de três anos, se não me engano, ou dois anos e meio, para as concessionárias retirarem os fios em desuso, que estavam ameaçando a paisagem, feiando a paisagem, ameaçando a segurança e o meio ambiente. O deputado Júlio Rocha e o deputado Felipinho Raves apresentaram um projeto, inicialmente, não modificando a minha lei. Eu conversei com eles, eles mudaram para um projeto que modifica a lei e me ofereceram a coautoria e eu agradeço. Então, na verdade, o que a gente está fazendo em relação à lei original? A gente está diminuindo de dois anos e meio para seis meses, acho que seis meses, ou nove meses, o prazo que as empresas vão ter, as concessionárias, para retirar esses fios em desuso, que podem causar um acidente, que podem, enfeiam a paisagem completamente. Então, na verdade, a gente está alterando uma lei e reduzindo um prazo que realmente não tem sentido. Se o fio está em desuso, a concessionária não vai ficar três anos para tirar. Então, era isso. Eu queria, então, agradecer a todos que deram os pareceres. A emenda da CCJ melhora, a emenda é boa. Aliás, o deputado Luiz Paulo é que é o autor da emenda, não é? O deputado Luiz Paulo é o autor da emenda que melhora o projeto e depois nós vamos fazer o cúmprase. E vai ser um cúmprase mais efetivo, porque ele não vai ter dois anos e meio ou três para tirar o fio em desuso. Vai ter seis meses, é mais fácil você ir em cima e cobrar. Obrigado, Tia Ju. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 911 de 2023, de autoreio dos deputados Vinícius Cosolino, Rafael Nobre, que cria o programa estadual de adaptação de moradias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Pendentes de parecida, das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, dos direitos humanos e cidadania, política urbana, habitação e assuntos fundiários, de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, parecida pela constitucionalidade com emendas. Aproveito o ensejo quando V. Excelência puder me permitir um pela ordem a critério de V. Excelência. finalzinho da pauta. Pela pessoa com deficiência, deputado Fred Pacheco. Presidente, favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. No mérito favorável, Presidenta. Pela comissão de política urbana, habitação e assuntos fundiários, deputado Cláudio Caiado, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Samuel Malafaia. Favorável com a CCJ. Pela comissão de orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Favorável, Presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, Presidente. Para discutir, deputada Elica Takimoto. Presidenta, queria elogiar o projeto de lei número 911, barra 2023, da autoria dos deputados Vinícius Cozolino, Rafael Nobre, que cria o programa estadual de adaptação de moradias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. reduzida. Essa iniciativa é muito importante e voltada, apontando aqui, voltada para famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único e que tenham pessoas com deficiência ou pessoas idosas habitando imóvel de sua propriedade a ser adaptado e que residam há pelo menos três anos no estado do Rio de Janeiro. E, segundo o censo de 2022, esse censo apontou mudanças significativas na nossa pirâmide etária aqui da população brasileira, com uma queda do número de jovens e um aumento significativo do número de pessoas idosas. Então, eu acho que esse projeto também sinaliza aqui para casa a necessidade de um redirecionamento de políticas públicas relativas às pessoas idosas e, sem dúvida, uma adaptação das nossas cidades e das moradias é uma matéria fundamental. Lembrando também que mobilidade reduzida, qualquer pessoa idosa ou não pode, a qualquer momento, necessitar de uma cadeira de rodas para locomover. Então, eu vejo com... Queria parabenizar mais uma vez esse projeto de lei dos deputados Vinícius Cossolino e Rafael Nobre. Obrigada, presidente. Deputada Verônica Lima. Para discutir, presidenta. Presidenta, PMG, é uma questão de ordem, rápido. Logo após a deputada Verônica Lima, a deputada Samuel Malafaia, que ela já estava para discutir. Obrigada. Por gentileza. É rápido. Presidenta, queria muito rapidamente também elogiar a iniciativa dos deputados Vinícius Cossolino e Rafael Nobre que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa Estadual de Habitação de Moradia para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. É muito importante esse projeto de lei, sobretudo no momento onde a gente tem uma perspectiva de retomada de construção de moradia popular para quem mais precisa. nós ficamos nos últimos anos sem ter o Minha Casa Minha Vida, sem ter investimento da Caixa Econômica Federal. E a partir desse ano, a partir do novo PAC, a partir do compromisso da Caixa Econômica Federal de de novo aportar recursos na faixa 1 para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, a gente abre de novo a perspectiva de combater o enorme déficit habitacional existente no Estado do Rio de Janeiro. Mas, para a gente combater o déficit habitacional, criar moradia popular para quem mais precisa, com dignidade, a gente precisa também prever que essas moradias tenham condições, estejam adaptadas para receber gente com mobilidade reduzida e também pessoas com deficiência. É importante também a gente lembrar que dentro do programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, a gente tem normativas que já apontam para que pessoas com mais de 60 anos, pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, fiquem no primeiro andar. Porque essa moradia popular, geralmente, ela não tem elevador, porque é uma moradia de baixo custo. Então, são empreendimentos de quatro a cinco andares, que na maioria das vezes só tem escada. Então, já está previsto nas normativas que essas pessoas fiquem no primeiro andar. Mas não é só isso. Não basta só estar no primeiro andar. Às vezes, a casa precisa também ter algum tipo de intervenção que facilite o deslocamento desse morador e dessa moradora. Então, eu quero aqui parabenizar a iniciativa dos colegas deputados Rafael Nobre e Vinícius Cozolino, que vai na direção de dar ainda mais dignidade ao pessoal do Minha Casa Minha Vida faixa 1 e de todos os programas habitacionais existentes no estado do Rio de Janeiro. Deputada Renata Souza para discutir. Eu pedi para te ajudar agora... É perdão, Renata Souza. O deputado Samuel Marafaia está na frente, mas em seguida. O deputado Samuel Marafaia. Obrigado, deputada Renata, minha querida. Se mais vier, ele está lá na frente. Tia Ju, presidenta, eu fiz uma emenda nesse projeto, o projeto é muito bom, mas uma emenda só para aperfeiçoar. Ela não modifica, nem não é para prejudicar. Então, se o autor tiver só a minha emenda, eu não faço questão que ela prospere. Pode te retirar, depois ele dá um jeito mais à frente. Se for só a minha emenda que atrapalha o projeto a seguir, pode ser retirada. Se tiver outras, então pode continuar que não vai ser só pela minha emenda que vai parar o projeto. Ok? Obrigado. O projeto recebeu quatro emendas, deputado Samuel. Não é só a que se vai. como vai fazer falta, vai ajudar, vai aperfeiçoar. Então, eu mantenho, né? Então, tá bom. Ok. Deputada Renata Souza para discutir. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, muito rapidamente para elogiar o projeto de lei dos deputados Vinícius Cosolino e também Rafael Nobre diante de uma sensibilidade tão fundamental com relação às moradias para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse é um debate que a gente tem travado, inclusive, pensando aí em todo um projeto de lei que a gente já passou nessa casa com relação à assistência técnica relacionada às moradias de especial interesse social. Então, é super importante dizer que essa assistência técnica que hoje já é lei no Estado do Rio de Janeiro por força do trabalho desta casa e de muitos deputados e deputadas aqui, inclusive o deputado querido, ex-deputado, Valdeque Carneiro, que essa assistência técnica ela é fundamental também na construção de moradias populares. Deputada Verônica que me antecipou trouxe também a questão da minha casa e minha vida, da possibilidade de cada vez mais pessoas terem moradias dignas. E hoje a gente vê vários movimentos sociais, entre eles o MTST que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimentos urbanos que lutam para que a moradia seja de fato um direito como a Constituição prevê. Então, ter moradias que sejam sensíveis, mas mais do que sensíveis, sejam adaptadas e viabilizadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida é algo que é central para que a gente entenda que moradia é direito. Moradia está previsto na nossa Constituição brasileira e, no entanto, muitas vezes as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ficam inviabilizadas e invisibilizadas diante de projetos que deveriam ser de moradia digna. Então, faça aqui um alerta que hoje no Estado do Rio de Janeiro já existe uma lei que garante a assistência técnica e que a gente possa ter aí no governo, na Secretaria de Habitação, uma responsabilidade com relação à assistência técnica que também garante que essas moradias sejam adaptadas e sejam configuradas para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Parabéns aos deputados Vinícius Cozolino e Rafael Nobre. Muito obrigada, senhora Presidenta. Não, eu vendo mais o que eu quero discutir. Só um minutinho que eu terminar de cantar. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retornas às comissões. Eu gostaria de anunciar o vereador Celso Costa, vereador do Rio de Janeiro que está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda a esta casa. Deputada Érica, Questão de ordem. Breve. Breve. Presidenta, estou aqui com a Constituição Estadual em mãos e o artigo 99 no inciso 10 que fala sobre as atribuições da Assembleia Legislativa coloca que é fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo inclusive os da administração indireta. e eu trago uma dúvida aqui para o plenário para a casa, para a mesa qual seria o alcance exatamente desse inciso. Pergunto para os colegas aqui presentes se um poder pode invadir o outro sem autorização, por exemplo, sem autorização judicial. Eu posso exigir como deputada documento sem ordem judicial? Eu posso ir até alguma secretaria após o plenário, por exemplo, entrar em alguma sala e pedir documentos sem ordem judicial? E por que a minha pergunta é qual é o limite da atuação do deputado nesse artigo 9 no inciso 10? Por que eu trago isso aqui, presidenta? Porque eu estou recebendo várias denúncias de diretoras e diretores da escola com deputados indo até as escolas sem aviso prévio, exigindo de uma forma autoritária, fazendo uma abordagem extremamente arbitrária e autoritária, exigindo documentos que eles nem sempre estão preparados ali para entregar. E já são praticamente acusados ali ou a forma da abordagem como se eles estivessem metidos com alguma corrupção. E aí fiquei na dúvida. Eu fui recorrer à Constituição para saber se isso estava certo ou errado e tem, vou repetir, no inciso 10, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e, inclusive, os da Administração Indireta. Então, trago aqui essa dúvida repartindo com os colegas para saber qual é o alcance desse inciso do artigo 9. Obrigada, presidenta. Deputada Marta Rocha. Presidente, queria apenas lhe pedir que ao final vencida a pauta me permitisse fazer uma observação pela ordem. Pela ordem autorizada ao final. Anuncio o projeto de lei número 173 de 23 de autoria da deputada Dani Monteiro e Andrezinho Siciliano que criam o programa Hip Hop nas escolas na rede estadual de educação do estado do Rio de Janeiro. Pendentes parceria das comissões de Constituição e Justiça e Educação de Cultura de Assuntos da Criança ou Adolescente do Idoso Orçamento de Finanças e Carrização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim Senhora Presidente pareceria pela constitucionalidade com emendas pela Comissão de Educação deputado Alain Lopes acompanha o CCJ presidente pela Comissão de Cultura deputada Verônica Lima pareceria favorável presidente pela Comissão de Assuntos da Criança Adolescente e da Pessoa Idosa deputado Munir Neto Boa tarde presidente parecer favorável pela Comissão de Orçamento de Finanças e Carrização Financeira e Controle deputado Carlos Macedo deputado Douglas Ruas favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Dani Monteiro senhora presidenta deputados deputados todos que nos acompanham pela TV Alerj nosso projeto que cria o programa do Hip Hop nas escolas entra em pauta a primeira vez um projeto que foi gestado deputado Andrazinho a partir da perspectiva da garantia de direitos e da dignidade da nossa juventude a garantia também do direito ao ensino e aprendizagem que as escolas devam ter esse projeto ele foi pensado para fazer valer o artigo 4º da lei que tomba o Hip Hop como patrimônio material do Estado uma lei dessa casa que foi gestada aprovada e sancionada pelo governador mas pensada a partir desse lugar aqui e para nós foi um pioneirismo enorme porque o Hip Hop fala da relação em sociedade na contemporaneidade nas nossas comunidades afrodiaspóricas e periféricas onde essencialmente a juventude negra e periférica vem se construindo tecnologias de sobrevivência a partir da cultura a partir da arte a partir das manifestações culturais no geral o Hip Hop esse ano faz 50 anos não é uma manifestação de agora não começou com os últimos anos onde diversos artistas ganham a cena da música brasileira mas começou há 50 anos atrás no Bronx num bairro de periferia americano e se alastrou pelas comunidades diaspóricas do mundo hoje o Hip Hop é o gênero musical mais ouvido do mundo no nosso estado dá-se conta de levantamentos onde há mais de 200 rodas culturais e não apenas na capital não apenas nas favelas da capital mas por todo o estado eu mesmo recentemente estive em Teresópolis ajudando a inaugurar uma nova batalha que ocorre nas sextas-feiras a batalha da Incruza bem como já visitei batalhas de Hip Hop em Campos Macaé Vassouras Valença e certamente meu camarada deputado Andrezinho também visita muitas batalhas no interior então pensar que esse é um mecanismo que pode ser colocado dentro da escola para garantir o ensino e aprendizagem dos nossos jovens a partir das suas próprias percepções sobre o mundo o levantamento é muito exitoso deputado Jari a gente acompanha a semana do Hip Hop que faz as atividades nas escolas toda vez que a semana entra numa escola a pergunta que a direção faz é quando vocês voltam pode voltar amanhã então para os deputados e deputadas que se preocupam com a educação dos nossos jovens e isso tem sido grande debate aqui na casa nas últimas semanas o que está sendo ensinado para os nossos jovens o que está acontecendo nas escolas vídeo do cavalão pois bem gente essa é a resposta para cada situação de violência escolar de conflito escolar o Hip Hop está ali como uma ferramenta que liberta que liberta mentes e abre espaço para o futuro da nossa juventude então esse projeto hoje procura regulamentar o artigo 4 da lei do tombamento trazendo um programa da atuação do Hip Hop na escola então pensando um ciclo de formação de seis meses que trabalha em todos os elementos do Hip Hop inclusive o elemento do conhecimento e essas oficinas possam ser ministradas por produtores artistas MCs vocês que nos ouvem agora na TV Alerje tem que ter o entendimento que esse primeiro momento aqui do projeto é uma tramitação e a gente precisa da força do movimento para que ele chegue até o final para que esse projeto passe as duas vezes aqui na casa para que ele consiga de fato criar uma estruturação para o Hip Hop entrar na escola depois como o curso será ministrado de que forma será colocado é um debate a ser feito pela Seduc pelo Conselho de Educação mas hoje essa casa de leis tem a oportunidade de dar o estopim do projeto do Hip Hop nas escolas então quero aqui pedir para os meus pares a compreensão para a votação desse projeto para aqueles deputados que se preocupam com a educação dos nossos jovens que se preocupam com o futuro das nossas crianças possa botar favorável essa matéria para que ela passe ela não só entre em discussão hoje mas já passe logo em primeira e a gente consiga breve breve ter isso como uma resposta por fim queria usar os últimos minutos aqui que me resta dessa fala para me solidarizar com o artista do Favela Cria lá da cidade de Teresópolis o DK47 Favela Cria é um parceiro da CDH a gente já fez rodas de conversas ações junto com Favela Cria e hoje esse lugar foi novamente alvo da militarização aquilo que deveria ser lido como arte deputados é visto como violência DK é um artista de projeção nacional ele tem mais de 600 mil seguidores no Instagram e a sua cidade tem menos de 200 mil habitantes ou seja é nítido a projeção e o alastramento desse MC por muito mais do que a cidade de Teresópolis e ele é referência para a molecada de Teresópolis porque DK mora em Teresópolis mora na mesma comunidade que sempre que nasceu e cresceu e ele é um exemplo para a comunidade para a molecada lá do pode sonhar pode pensar em ser artista pode pensar em ser MC fazem projetos interessantíssimos deputado Renato Machado eles tem a moeda social lá um MC quer gravar um som pode gravar no estúdio deles só que faz uma tarefa social primeiro aí você ganha uma moeda social uma moeda equivale a um clipe ou seja isso é só uma das inúmeras projetos que o Favela Cria faz só que ontem qual é a nossa surpresa quando o artista junto a sua produção fez todo o licenciamento necessário para a gravação de um clipe da comunidade tinha cápsulas de bala todas legalizadas para concluir tinha armamento mas todos não letais na verdade armamento de airsoft e ainda assim a polícia militar do estado do Rio de Janeiro entrou na comunidade de Teresópolis não entra para garantir saneamento não entra para garantir comida não entra para garantir dignidade mas entra para proibir de cá de gravar o seu clipe sobre nenhuma alegação senhora presidenta pois estava tudo a documentação necessária para gravar o clipe estava lá ou seja nossos artistas favelados periféricos não são olhados enquanto artistas mas como bandidos ou seja como salvar a nossa juventude dessa forma com a palavra da parte da deputada Renata muito rápido senhora excelentíssima deputada Dani Monteiro só para fazer cor a sua fala em especial com relação ao DK a gente tem acompanhado de maneira muito concreta a tentativa de criminalizar pessoas jovens negros que fazem dessa música também o seu sustento então DK tem toda a nossa solidariedade aqui e também lembrar deputada Dani Monteiro que essa semana foi lançado o filme nosso sonho do Claudinho Buchecha uma dupla de funk tão fundamental e importante que trouxe aí uma geração inteira eu mesma me emocionei ri chorei com Claudinho Buchecha então é esse funk é essa cultura do hip hop que é uma cultura preta favelada periférica que faz esses jovens negros sonharem então só para reverenciar sua fala e dizer que DK tem toda a nossa solidariedade muito obrigada para concluir obrigada deputada Renata solidariedade ao DK ao favela Cria ao centro cultural que presta esses serviços à comunidade teresopolitana e deputada Tia Ju para concluir hoje o hip hop nas escolas já é um movimento real que em parceria com o sindicato dos profissionais de educação o CEP já vem ocupando as escolas da rede desde 2021 a semana do hip hop entra nas escolas e até hoje já foram 13 oficinas em 12 escolas diferentes em 6 municípios diferentes então essa legislação sendo aprovada poderá trazer força de lei a uma política que deve não ser só do movimento social mas uma política pública então sigamos pois o hip hop no seu cinquentenário não são 50 dias e entender que essa manifestação é o que de fato disputa a vida da nossa juventude o hip hop ele diariamente salva vidas e libertamentos deputado Andrézinho um siciliano está inscrito eu queria aqui chamar a atenção pedir atenção na verdade dos senhores deputados e deputadas nós temos no regimento interno descrito a questão do uso da gravata eu queria solicitar como o parlamento é soberano eu queria pedir o autorizo do parlamento para o deputado Andrézinho fazer uso da fala sem a gravata porque estaria quebrando o regimento interno e fazer aqui uma sugestão para a alteração do regimento nos dias de calor que pudesse flexibilizar o uso da gravata que é bem bem complicado bem incômodo então principalmente a flexibilização usa quem é uma proposta que a gente propusesse mas o deputado Carlos Domingues emprestou a gravata ao deputado Andrézinho siciliano porque está no regimento eu não tive como recusar agradecer ao deputado Carlos Domingues para mim é uma honra estar usando essa gravata essa gravata tão famosa já fez tantas coisas bacanas pela nossa população mas enfim só queria dizer e parabenizar as pessoas que já fazem hip hop nas escolas antes do projeto ser apresentado como Marechal fez eu cresci ouvindo Marechal e o hip hop foi um dos instrumentos de transformação também da pessoa que eu me tornei ao longo dessa história enfim me sinto muito tranquilo e estou aqui torcendo para o projeto caminhar e ser aprovado presidenta muito rapidamente deputado o professor Josimar está inscrito pode falar ele gentilmente me cedeu a vez um gentleman presidenta eu queria eu queria em primeiro lugar elogiar aqui os meus colegas Dani Monteiro meu colega de partido Andrézinho siciliano pela iniciativa desse projeto de lei que é tão importante a gente poder levar a cultura do hip hop para dentro das escolas do estado do Rio de Janeiro certamente essa iniciativa vai se somar a tantas outras iniciativas que estão tramitando nessa casa legislativa que visam reconhecer e valorizar essa manifestação cultural que é tão importante para a nossa juventude nossa juventude da periferia nossa juventude preta nossas crianças e nossos adolescentes então em primeiro lugar parabenizar deputada Dani Monteiro deputado Andrezinho siciliano que cria o programa estadual do hip hop nas escolas e dizer também que eu espero que outras iniciativas que inclusive já ganharam também em parecer favorável da CCJ nosso mandato também apresentou um projeto de lei que cria o programa estadual geral do hip hop que é essa manifestação cultural que esse ano está fazendo 50 anos de existência nós votamos na CCJ algumas semanas atrás e eu tenho certeza que não só esse projeto do Andrezinho e da Dani o nosso PL também que institui o programa estadual do hip hop que foi dialogado com o movimento social organizado dialogado com o movimento negro dialogado com o movimento preto cultural da periferia do estado do Rio de Janeiro certamente vai lograr êxito também no plenário e nas comissões e no plenário da Assembleia Legislativa parabéns Dani parabéns Andrezinho deputado professor Josimã obrigado presidenta primeiro eu quero saudar a deputada Dani Monteiro o deputado Andrezinho Siciliano por esse excelente projeto esse projeto é fruto além da militância ativa desses dois deputados mas de uma excelente audiência pública organizada nessa casa aonde tiveram os artistas a sociedade discutindo iniciativas e a defesa do do hip hop a partir da frente parlamentar presidida pela deputada Dani Monteiro que tem o deputado Andrezinho Siciliano como seu vice vem no momento oportuno são 50 anos do hip hop e não são 50 dias o projeto vai na direção também da democratização da cultura pois o hip hop ao lado do funk é um dos ritmos musicais e também de prática cotidiana mais democráticos que tem a participação e a valorização da cultura da periferia passa por projetos como esse e não é apenas um projeto que vai atuar na escola porque a escola é um ponto na verdade a ideia é incentivar a deputada Dani Monteiro deputado Andrezinho é incentivar a prática do hip hop na sociedade e a descriminalização desta prática enquanto conteúdo porque nós estamos aqui votando aprovando e celebrando mas é verdade deputada Verônica que muitas rodas são perseguidas por diversas prefeituras do interior do estado muitas rodas são incompreendidas e muitos jovens são criminalizados por praticarem o hip hop então fica aqui o meu elogio o meu voto de apoio e os meus parabéns a deputada Dani Monteiro ao deputado Andrezinho Siciliano e aquela bela audiência com diversas lideranças que construíram esse e que também terá outros projetos que também são importantes parabéns meu voto é favorável para discutir deputado Rodrigo Amorim senhora presidente eu quero em primeiro lugar parabenizar os deputados Andrezinho Siciliano e a deputada Dani Monteiro que apesar de serem deputados de vertente ideológica antagônica ao que eu defendo nessa casa e na vida política é um projeto absolutamente meritório e que ele tem um condão de desmistificar certas falácias em primeiro lugar uma falácia de que nós não defenderíamos nós conservadores nós não defenderíamos a manifestação cultural no ambiente escolar está consagrada a ideia de que o hip hop como disse a deputada Verônica Lima completa agora 50 anos a deputada é autora de projetos nesse sentido já fez uma discussão no âmbito da CCJ já fez a discussão e converteu em iniciativas legislativas durante seu mandato como vereadora na cidade de Niterói portanto absolutamente meritória desde que não utilizem como ferramenta de sexualização de erotização de crianças como nós bem observamos recentemente no âmbito das escolas municipais do estado do Rio de Janeiro então a primeira falácia a ser desmistificada deputado Gualberto deputado Anderson Moraes é que nós deputados conservadores tenhamos algo contrário às manifestações culturais nada disso nós defendemos as manifestações do povo do Rio de Janeiro agora eu aproveito o incêndio presidente justamente inserido nessa temática para fazer uma grave denúncia mais uma vez envolvendo a Secretaria Municipal de Educação do prefeito Eduardo Paes e me refiro em especial ao senhor secretário que eu não sei o que faz ainda no cargo já deveria por uma questão moral ter sido exonerado há muito tempo o senhor Renan Ferreirinha do CPX e por que eu me refiro a isso o meu irmão vereador Rogério Morim fez uma denúncia ao tribunal de contas do município dizendo que dentre outras aberrações como patrocinar o cavalo taradão existe uma dúvida que deveria ser uma dúvida recorrente aos senhores vereadores na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro mas infelizmente não é que é quais os critérios para a adoção de ações extracurriculares no ambiente das escolas municipais do Rio de Janeiro é uma farra do boi com financiamento de uma série de manifestações pago com o nosso dinheiro com o dinheiro do contribuinte e que a gente não sabe qual o critério de utilização e aí senhora presidente eu me permito ler aqui de forma muito breve e sucinta algo que foi noticiado pela coluna do Magna Vita que diz respeito justamente a essa denúncia do meu irmão vereador Rogério Amorim ao Tribunal de Contas do município o jornalista Magna Vita inclusive publica hoje uma resposta aliás bastante mal criada do senhor secretário Renan Ferreirinha que eu me permito ler brevemente foi repassado uma informação falsa e sensacionalista do jornal Correio da Manhã baseou uma nota publicada na última edição insinuando que o secretário Renan Ferreirinha teria beneficiado uma empresa essa acusação é absurda e inaceitável além disso a assessoria do secretário Renan Ferreirinha diz que é falsa a informação que entre 2021 e 2023 a empresa chamada Uevon é uma ONG como se diz no popular dentro da favela da Maré recebeu 7.4 milhões da secretaria municipal de educação vou repetir 7.4 milhões de reais da secretaria municipal de educação a afirmação é mentirosa diz que a SME não possui qualquer contrato com essa entidade e também não realizou nenhum pagamento também alega que a informação é falsa que a tal ONG foi uma das doadoras da campanha do secretário Renan Ferreirinha em 2022 para o cargo de deputado federal causa espanto esse é o fim da nota causa espanto e repúdio a nítida tentativa de colocar em xeque a lisura e a integridade das ações do secretário e da secretaria com a invenção de histórias claramente mentirosas ou seja a nota do senhor secretário Renan Ferreirinha mente então aqui senhor secretário Renan Ferreirinha eu falo sem medo de errar que além de sexualizar crianças além de erotizar crianças no Rio de Janeiro o senhor secretário Renan Ferreirinha é um mentiroso repito Renan Ferreirinha é mentiroso para concluir deputado senhora presidente a acusação é muito séria e muito grave a ONG recebeu do ano de 2021 até o presente momento tendo sido o último pagamento fez agora há um mês atrás o valor surpreendente de 7 milhões 437 reais dos contribuintes do município do Rio de Janeiro dos 7 milhões 437 mil reais que essa ONG recebeu para desenvolver um trabalho na maré recebeu de uma ação do senhor Renan Ferreirinha momentos depois vem a eleição e aí o dono da ONG tal de Andrés dono da ONG isso tudo é confirmado nos sites do Ministério da Fazenda é confirmado nos sites de portal de transparência da Prefeitura do Rio de Janeiro e comprovado também no portal de transparência do TRE onde mostra todos os doadores de campanha pois bem o dono da ONG que recebeu quase 7 milhões e meio de reais do senhor Renan Ferreirinha fez uma doação por dentro oficial para o senhor Renan Ferreirinha de 45 mil reais e não é só presidente fez uma doação para o senhor Ricardo Sorães secretário municipal de saúde e deputado federal aliás senhor Daniel Ricardo Sorães é o nome dele para concluir Daniel Ricardo Sorães recebeu doação do dono dessa ONG e não é só presidente o senhor Guilherme Schleder deputado estadual eleito secretário de esporte do município do Rio de Janeiro também recebeu um capilé do dono da ONG e não é só presidente a senhora Tabata Amaral deputada de São Paulo também recebeu um faz-me rir do dono da ONG e não é só presidente a senhora Carolina dos Santos nomeada na prefeitura do Rio de Janeiro que essa senhora aqui nomeada na prefeitura do Rio de Janeiro foi candidata a deputada estadual dobrando com quem? com Ferreirinha do CPX e hoje ela trabalha na secretaria do Ferreirinha do CPX e por último presidente o senhor João Pires também recebeu um carinho um agrado do tal dono da ONG e esse cidadão está aqui o nobre deputado Douglas Ruas é um que anda bravatando xingando o presidente Bolsonaro em São Gonçalo falando mal das ações que revolucionaram a cidade de São Gonçalo protagonizadas pelo prefeito capitão Nelson é um crítico quanto mais à direita e aos políticos da direita esse arauto da moralidade também recebeu um capilé um faz-me rir um agradinho do dono da ONG que recebeu sete milhões e meio aproximadamente de reais do senhor Renan Ferreirinha e para nossa surpresa esse cidadão está aqui do lado do lado de Lula do lado do soldado do Lula Eduardo Paes o chefe de todos eles e aqui fazendo campanha com o dinheirinho que seria da turma da Maré do lado de quem? Ferreirinha do CPX portanto parabéns ao jornalista Magna Vita parabéns ao vereador Rogério Amorim pela denúncia e fica aqui um apelo os órgãos de controle precisam tomar ações contundentes sobre o que tem acontecido na prefeitura do Rio de Janeiro que esse prefeito fanfarrão que estava lá sambando mais um dia na cara do cidadão carioca ele precisa começar a entender que existe lei que existe órgão de controle e que isso aqui não é uma bagunça doar dinheiro dono de ONG doar dinheiro que recebeu quase 7 milhões e meio fruto dos nossos impostos é uma imoralidade é uma ilegalidade e é crime que precisa ser apurado pelo TCM precisa ser apurado pelo Ministério Público e começar a identificar os meninos de Eduardo Paes no meio dessa michórdia dessa pouca vergonha que envergonham a cidade do Rio de Janeiro e mais uma vez se somam aos vários motivos que não dão condições morais do senhor Renan Ferreirinha continuar a frente da Secretaria Municipal de Educação essa turma de meninos do prefeito Eduardo Paes precisa aprender de uma vez por todas que tem lei eles querem a desordem mas a lei se fosse um de nós se fosse um de nós para concluir já teria acabado o mundo já estaríamos sendo crucificados vítimas alvo de processo de investigações mas eles da esquerda podem tudo e aqui fica para o senhor prefeito Eduardo Paes que anda investigando a minha vida e de deputados conservadores fica aqui olha o desafio prefeito o Ferreirinho é um mentiroso e eu desafio o senhor me chame de corrupto identifique ao invés de fuçar a vida de deputados aqui nessa casa comece a olhar para dentro do seu próprio umbigo e da prefeitura com tanta podridão que a gente está vivendo atolado em caos na cidade do Rio de Janeiro obrigado presidente não havendo mais quem queria discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 23 emendas e retorna às comissões ao final deputado só falta mais dois dois projetos a gente já eu já abro aí já abro porque já a deputada Marta Rocha pediu também e a gente jogou para o final aí seria um tá certo só faltam dois projetos anuncio o projeto de lei número 1350 de 23 de autoria do deputado Brasão Luiz Paulo Carlos Macedo Célia Jordão Daniel Liberon Cláudio Caiada e Douglas Ruas inclusive eu pedi com a autoria e precisa ser republicado Marquinho porque meu nome não saiu nessa publicação que institui o cadastro de pessoas vulneráveis fisicamente agredidas no estado do Rio de Janeiro e estabelece sanções administrativas nos casos de omissão injustificável quanto a sua observância pendente de pareceres das comissões de constituição e justiça de assuntos da criança adolescente e do idoso da pessoa com deficiência de segurança pública e assuntos de polícia de saúde orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente vou pedir uma questão de ordem para vossa excelência puder remeter o projeto a CCJ para avaliação de uma prejudicabilidade em razão da lei já existente em vigor 4725 de 2006 então isso já foi dialogado também com o deputado Brasão e também tem um PL de autoria da deputada Marta Rocha que versa sobre uma matéria similar então requerer a vossa excelência que remeta para a CCJ para avaliação de uma prejudicabilidade ou anexação ao PL da deputada Marta a presidência defere o pedido de vossa excelência anuncia o projeto de lei número 1401 de 2023 de autoria do deputado Douglas Ruas que altera a lei 4934 de 20 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços públicos por concessão ou permissão estadual de realizar atendimento domiciliar com hora marcada e da outra provisência pendentes de pareceres a comissão de constituição e justiça defesa do consumidor de segurança pública e assuntos de polícia de economia indústria e comércio de orçamento finanças fiscalização e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final está em primeira verdade pela defesa do consumidor deputado Fábio Silva Fábio Silva deputado Dionísio Lins pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Márcio Gualberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim deputado deputado Índia Armelal deputado Douglas as ruas Aelto a presidência designa relatoria especial deputada Lucinha parecia favorável pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes favorável senhora presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Carlos Macedo favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado o autor Douglas Rua gostaria antes antes porém a discussão anunciar a presença do vereador Miga de Japeri que está conosco aqui nessa tarde seja muito bem vindo deputado Douglas Rua senhora presidente o presente projeto nasceu do resgate de uma ideia do meu pai deputado quando esteve aqui nessa casa como deputado estadual o objetivo de que nós pudéssemos criar um mecanismo para que os consumidores possam ter conhecimento de quem é que vai na sua casa prestar um serviço tendo em vista que muitos casos de violência de roubo de furto são praticados por pessoas por indivíduos que se travestem de prestadores de serviço para poder ingressar nas residências das pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro e então inicialmente a gente tinha a proposta de alterar a lei da hora marcada mas depois a gente tomou conhecimento da lei já vigente da nossa nobre deputada da lucinha que eu parabenizo pela iniciativa e pela lei já promulgada e parabenizo também a CCJ pelo esforço por concluir num substitutivo que a gente possa aprimorar a legislação já existente a lei da nossa deputada deputada lucinha impondo uma multa para as empresas que não cumprirem o que já está previsto na lei aprovada por essa casa de autoria da deputada lucinha então essa é a presente proposta que a gente traz do plenário e a gente conta com a colaboração de todos os parlamentares com a nossa autora da lei que a gente pretende alterar com o objetivo de aprimorar da nossa deputada lucinha muito obrigado presidente tia ju deputada lucinha primeiro eu queria agradecer ao deputado dogras ruas que aperfeiçoou a lei porque lá atrás quando foi apresentada a lei nós colocamos o dispositivo também das penalidades mas apresentaram as emendas suprecidas suprecidas justamente para evitar a cobrança de multas e eu digo com sinceridade se está correto tem que ter a multa sim é importante né aquela pessoa que entra na casa dos moradores tem que ter identificação e se não tiver dentro da lei tem que ter a multa então parabenizo sei que o dispositivo está acontecendo né já está sendo foi acordado através do dispositivo e parabenizar o deputado Alga Jus que muito me honra saber seu primeiro mandato convico seu pai aqui no parlamento de você estar aqui nesse momento defendendo o direito do trabalhador do consumidor das pessoas que precisam ter o atendimento por par dessas concessões mas dentro do regramento então parabenizo o deputado Alga Jus obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada em primeira retorno em segunda gostaria de anunciar a presença do senhor vereador Wallace também de Japeri que está conosco aqui nessa tarde também aproveitando para convidar a todos senhores e senhoras deputadas é informar que dia 28 do 9 nós teremos aqui um grande debate a partir do fórum de desenvolvimento econômico deputada Marta Rocha sobre plástico e políticas públicas alternativas e soluções importantíssimo para que os senhores deputados as suas assessorias possam estar presentes nós colocamos lá no grupo vou ressaltar novamente para que nós possamos estar mais próximos dessa discussão sobre o plástico e as políticas públicas de mistificando entrando no debate sobre a questão da produção de plástico e trazendo suas alternativas para uma questão de ordem deputada Marta Rocha primeira inscrita e logo depois deputado Ottoni de Paula boa tarde deputada da Tia Ju renovar aqui a alegria de viver na presidência rapidamente deputada eu queria fazer menção aqui a decisão que aconteceu na manhã de hoje da liberação do estado de São Januário e ao fazê-lo destaco aqui que o estado de São Januário ficou fechado por 83 dias sofreu uma dupla punição não só a punição da justiça desportiva mas também uma punição que foi sim preconceituosa alegando que os arredores de São Januário onde nós temos a querida comunidade da barreira do Vasco e quero saudar aqui a Vaninha presidente da associação de moradores da barreira do Vasco e quero agradecer aqui ao deputado Carlinhos BNH que como presidente da comissão de esportes atendendo a um pedido de vários deputados deputada Marta Rocha deputada Dani Monteiro deputado Alan Lopes deputado Léo Vieira deputado Tande Vieira deputado Douglas Ruas e tantos outros que estiveram conosco deputado perdão deputado Paul Bell que estiveram conosco nessa audiência pública o que foi importante dessa audiência pública porque ao trazê-la a representação dos órgãos de segurança nós tivemos a oportunidade de receber a manifestação tanto do bombeiro quanto da polícia militar de que o estádio de São Januário estava liberado para a realização dos jogos inclusive a comissão de esportes apresentou um ofício ao ministério público e nesse ofício apresentou a manifestação desses dois órgãos os órgãos de segurança pública e eu quero reproduzir aqui uma fala para dizer que nós tivemos lamentavelmente episódios de violência durante o jogo perdão durante o show do Alok e nem por isso ninguém pensou em ter de estar para a Ed Copacabana e em razão disso não permitir que acontecesse por exemplo o réveillon tão importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o nosso estado então que bom que vamos poder voltar ao estádio de São Januário espero que no próximo dia 22 espero que no próximo jogo nós já possamos estar lá e quero saudar aqui de um modo muito carinhoso a torcida organizada do Vasco que fez um gesto de solidariedade com a barreira do Vasco e foi assistir o jogo o último jogo do Vasco ali exatamente na barreira do Vasco e quero fazer um destaque que um dado importante que foi trazido pelo Observatório do Trabalho do Rio na figura aqui do secretário municipal de trabalho secretário Everton Gomes para mostrar que ali ao todo cerca de mil postos de trabalho são impactados com a ausência do jogo em São Januário então que bom que conseguimos chegar a uma solução e me permitam dizer salve o Vasco da Gama muito obrigada deputado Ottoni de Paula Pagli senhora presidente apenas para fazer uma comunicação uma comunicação de uma ação humanitária trata-se do entendimento entre a Suderge e a Secretaria de Saúde a Suderge levou a Secretaria de Saúde uma proposta de oferecer os 100 ingressos para a final entre Flamengo e São Paulo no Maracanã no dia 17 aos primeiros 100 doadores de sangue que irão comparecer neste domingo às sete a partir das sete horas da manhã para doar sangue e essas 100 pessoas esses 100 torcedores vão receber gratuitamente um ingresso para uma cadeira cativa no Maracanã e assistir ao jogo Flamengo e São Paulo agora eu quero fazer o seguinte registro que outros órgãos do Estado inclusive a nossa alerje não entrou na jogada de fazer esse ato humanitário e eu não vou deixar escapar isso até porque a Sudeste está fazendo um trabalho bonito mas contudo entendemos que tanto a alerje quanto ao governo do Estado que recebe esse carinho da Suderje também estão empenhados em campanhas humanitárias nesse sentido então neste domingo às sete horas da manhã os primeiros 100 torcedores que foram tirar doar o sangue no Hemorrio vai ganhar o ingresso e uma camisa essa camisa bonita aqui ó sangue amor e paixão é só 100 não o que que vai fazer não perece não você não tudo bem obrigado presidente parabéns a Suderje ato humanitário doar sangue é vida eu sou doadora de sangue é informando aos senhores deputados que o pela ordem uma breve é um breve informe porque nós temos escritos no experiente final então em respeito aos escritos a gente vai abrir pela ordem que eu prometi que ao final daria mas lembrando aos senhores que é breve o recadinho porque nós temos os escritos deputado Flávio Serafim logo em seguida deputado Felipe Pobel deputado Tia Ju eu vou ser breve mas como eu quero falar de outro deputado deputado Alan Lopes eu queria falar o mais rápido possível para ver se ele ainda me ouvia porque saiu uma nota ontem na coluna da Berenice do jornal Extra destacando que na segunda-feira sete servidores que trabalhavam em diretorias regionais administrativas da Secretaria de Educação foram mandados embora e que possivelmente a exoneração desses diretores estariam ligados a denúncias feitas pelo deputado Alan Lopes dentre elas uma denúncia referente a uma obra que aconteceu numa escola de Niterói chamada Colégio Estadual Menezes de Vieira eu vi um vídeo que o deputado postou nas redes com a denúncia sobre essa obra na escola e já não é a primeira vez que o deputado está fazendo fiscalização errado e está fazendo barulho errado em cima do que ele quer fiscalizar o Colégio Estadual Menezes de Vieira é um colégio que está sendo transferido para a sede em frente já foi publicado no diário oficial e a obra realizada foi realizada no CIEP para o qual o Colégio Menezes de Vieira está se transferindo então primeira coisa que eu queria destacar é isso que o deputado botou na rede dele a escola Menezes de Vieira deputado Ana Lopes é toda quebrada sabe por que ela está toda quebrada porque ela é uma escola que inunda há décadas eu estou a quatro secretários diferentes lutando para que essa escola seja transferida para o CIEP que fica em frente do outro lado da rua tinha sido cedido para o Colégio Pedro II foi devolvido para o Estado e a gente lutou então sobre a questão dessa obra a obra foi feita em frente só que o deputado ele tem levantado um debate que é um debate esse sim que eu concordo que a gente tem que enfrentar que é o debate das obras descentralizadas existe um projeto na Secretaria de Educação foi defendido pelo governador Cláudio Castro chamado projeto ECO esse projeto reformou dezenas de escolas no Estado estranhamente o governo optou por mesmo obras caras ao invés de realizar a licitação jogar na mão dos diretores jogar na mão de quem está na ponta sem equipe administrativa para fazer essas obras isso evidentemente diminui a transparência e diminui a capacidade de fiscalização então quero propor ao deputado Ana Lopes que a gente faça uma audiência pública sobre o projeto ECO e as obras que aconteceram na Secretaria de Educação porque botar a responsabilidade no diretor que está na ponta com a escola com problema e se ver obrigado a fazer uma obra que era de competência da Secretaria de Educação licitar o nome disso é covardia é covardia com servidor público concursado escolhido pela comunidade para realizar aquela obra evidentemente que isso não quer dizer que esse diretor não tem que ser fiscalizado pegou a prestação de contas viu o problema esse servidor tem que ser responsabilizado agora o problema de quem está descentralizando é do governo do estado e por fim deputada Tia Ju porque eu não quero prolongar isso pela ordem só queria trazer essa questão há poucos meses atrás o deputado Ana Lopes também denunciou os diretores por supostos problemas na prestação de contas eu estou evitando esse embate aqui no plenário mas o que está acontecendo é que o deputado ciente ou não está servindo a uma covardia porque que os diretores não estavam com a prestação de contas no ar porque a Seduc mudou o sistema e o sistema ficou meses fora do ar e o sistema que a Seduc colocou a prestação de contas ela é inteiramente eletrônica então se os diretores não tinham como colocar as informações de prestação no ar a prestação não ficava concluída porque a prestação para ficar concluída ela tem que estar num sistema e o sistema estava fora do ar por responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação então eu estou trazendo esse debate porque também acho que a gente pode fazer uma audiência pública na Comissão de Educação para debater esse tema o presidente da comissão é o deputado Alan Lopes ele está levantando os debates vamos fazer os debates publicamente porque agora o que está acontecendo é que diretores estão sendo exonerados sumariamente sem sindicâncias concluídas diretores administrativos estão sendo exonerados sumariamente sem sindicâncias concluídas e está voltando e está voltando um cenário de indicações políticas isso é um retrocesso tanto na ponta onde a gente tem gestão democrática e eleição para diretor quanto nas direções administrativas que são profissionais concursados que tem que passar em prova para assumir as funções nós não vamos aceitar esse retrocesso queremos fazer esse debate se o deputado Alan Lopes está realmente preocupado com possíveis esquemas de corrupção na rede de educação vamos fazer esse debate eu concordo é um problema de centralização excessiva não dá para um diretor ser obrigado a fazer uma obra de 2, 3, 4 milhões isso não é tarefa dele não tem equipe técnica para isso isso é obrigação da Secretaria de Educação agora culpar o diretor é covardia deputado Alan Lopes sua excelência tem 5 minutos pela citação muito obrigado deputado te ajuda deputado Flávio Serafine o senhor foi presidente da comissão de educação em outras legislaturas e eu nunca vi o senhor fazendo a defesa desses diretores por conta das descentralizações que eles vinham assinando numa medida autoritária de cima para baixo eu acho que o senhor está querendo surfar na onda que eu estou levantando e defendendo os diretores que é muito diferente do que o senhor está acusando porque na verdade os diretores estão há muito tempo desesperados colocando seus CPF assinando descentralizações milionárias através de associações e eu nunca vi o senhor vindo aqui para defender esses diretores porque essas associações não foram criadas agora enquanto eu sou deputado presidente da comissão na sua época associação já existia onde é que o senhor estava nessa época para apontar para denunciar essas descentralizações milionárias irregulares porque isso é desvio de finalidade porque existe critérios para recebimento de recursos dentro dessas associações um deles chama-se pequenos reparos de obra deputado Luiz Paulo pequenos reparos de obras eu nunca vi pequeno reparo de obra com 4 milhões de reais nunca vi e quem está desesperado com isso são os inocentes dos diretores que quando sentam na cadeira alguém liga para eles e diz ó vai ter uma obra aí na sua escola vai chegar aí deputado Carlos Mink três orçamentos o senhor tem que escolher o menor isso não é justo porque na hora de responder ao ministério público quem responde é o diretor o que que essa operação não é feita centralizada por esse motivo é que eu estou fiscalizando e vou continuar deputado não vou parar eu duvido que tenha diretor honesto que esteja preocupado com a minha fiscalização porque eles sabem que eu estou defendendo eles agora se tem alguém incomodado é porque está na sacanagem se não tiver na sacanagem não pode estar incomodado não tem fiscalização arbitrária eu fui eleito para isso o deputado tem prerrogativa de fiscalizar o executivo e eles tem sim que apresentar a prestação de contas se o sistema da seduca é ruim paciência mas tem um ano de prazo se não quer apresentar o ano integral apresenta metade agora quando eu vou fiscalizar eu não vou aleatoriamente eu vou depois de um serviço de inteligência que o meu gabinete faz de levantar essas descentralizações que muito me estranha o senhor nunca ter feito eu não estou sabendo de nenhuma fiscalização que o senhor faz para defender os diretores que estão assinando esses milhões de reais e eu não vou fazer nenhuma discussão em audiência pública não deputado eu vou continuar fiscalizando dentro das escolas e quem quiser se negar a entregar a prestação de contas eu vou denunciar o ministério público um minuto para o deputado Flávio Serafim deputado eu não vou mais citar o deputado só vou dar um esclarecimento ele perguntou por que eu não realizei as audiências públicas eu vou dizer porque essa mudança na política de descentralizações isso começou no final do ano passado isso não é uma coisa que está acontecendo há um tempão a política de descentralização o deputado não sabe a criação das associações responsáveis ela vem desde a década de 90 na época eu e o deputado ainda éramos crianças quando começou essa política mas a descentralização era para pequenas obras quem começou a fazer grandes obras descentralizadas foi o governo Cláudio Castro a partir do final do ano passado não deu tempo quando a gente percebeu que isso estava acontecendo já era o final do ano especialmente através do projeto Eco que eu citei aqui que foi quando a gente viu que isso estava acontecendo que é um projeto que o governador inclusive reivindicou na campanha que estava em curso então se o deputado está querendo defender os diretores eu não vou questionar só acho que tem que então respeitar os diretores mas estou só dando esse esclarecimento porque a gente está vendo uma narrativa de culpabilizar quem está na ponta quando a decisão da descentralização é uma decisão da administração e por fim destacar que as obras também estão sendo centralizadas que deveria ser o certo para as grandes obras concordamos sobre isso elas estão demorando meses em alguns casos anos para acontecer então está faltando competência e transparência para que esse processo saia do papel Tia Ju um minutinho só para dizer que eu já conversei com a secretária inclusive e estou cobrando que acabe esse sistema de descentralizações nós vamos ter em breve uma secretaria transparente com todas as obras centralizadas na secretaria de educação para acabar com essa responsabilização covarde dos diretores que não tem sequer como escolher não tem sequer como ir ao mercado saber que empresas que preços não já vem prontos e eu estou fazendo isso para defendê-los porque meu mandato é baseado na fiscalização sem sensacionalismo não é para fazer aqui nenhum tipo de sensacionalismo não eu trabalho quieto mas quando eu encontro irregularidades e covardias eu faço a população saber porque é dinheiro do povo isso aqui não é dinheiro do Estado não porque o Estado não produz nada tudo que ele tem é dinheiro do povo deputado Felipe Pobel com brevidade para que eu possa adentrar o expediente final por gentileza obrigado presidente presidente eu passo aqui hoje para felicitar desejar os parabéns muita saúde paz ao nosso líder presidente estadual do PL o deputado Altineu Cortes pessoas que só essa que eu tenho amizade de longa data o nosso líder aqui no Rio de Janeiro em nome da bancada do PL e que o nosso deputado até Rodrigo Amorim esteve com ele essa semana está sendo cortejado para vir para o PL deputado para ser o nosso candidato a prefeito aqui na capital seja bem-vindo Rodrigo Amorim e deputado Altineu Cortes que o Pai do Céu te abençoe te abençoe e abundantemente realize todos os seus sonhos e que você continue sendo esse grande líder aqui no estado do Rio de Janeiro muito obrigado nada mais havendo a tratar passa seu expediente final com o primeiro orador escrito deputado Luiz Paulo a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental do Céu senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota senhora presidente eu sistematicamente insisto que o parlamento fluminense cumpra uma das suas mais nobres funções de fazer o controle externo da administração pública princípio constitucional que define essa como uma das grandes funções do parlamento e por ordem o congresso nacional faz o controle externo isto é a fiscalização daquilo que se chama união do presidente da república e seus ministros de estados de suas autarquias e fundações o parlamento fluminense faz o controle externo do governador do estado secretário de estados administração direta indireta e de sete e os senhores vereadores de cada um dos seus municípios o prefeito e as administrações municipais esta é a organização do parlamento brasileiro e cada estado tem um tribunal de contas e um ministério público o tribunal de contas auxilia mas não é subordinado ao parlamento a fazer a fiscalização e o ministério público na sua autonomia como também tem o tribunal de contas é a instituição que cabe promover a denúncia à justiça também cabe cá entre nós as delegacias tanto é que o próprio supremo já decidiu que a própria polícia federal pode fazer denúncia e até mesmo firmar delação premiada então estou explicando a preliminar agora o país é formado pela união estado e os seus mais de 5.300 municípios município faz convênio com o estado estado faz convênio com a união muitas vezes a união também transfere emenda de orçamento do congresso nacional para o município então há uma superposição de múltiplas atividades e é positivo e agora voltando para cá que o parlamento fluminense faça o controle externo da administração pública fiscalizando as contas e também as atuações específicas da administração pública então nesse sentido trabalho assim há muitos anos há muitos anos mas muitas vezes tem coisas que a gente não descobre a gente não vê a complexidade da gestão pública por isso recebi com surpresa mas ao mesmo tempo deputada Lucinha com indignação a denúncia de que no final do governo do presidente Temer a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro estávamos aqui tenha se locupletado de recursos públicos transferidos da União para o estado salvo eu de memória foi um bilhão de reais a época dos jogos que estavam se realizando isso tem vindo à tona agora com uma firma americana vendedora de colete onde teria eu estou portando teria porque eu li matéria no jornal não fui eu que investiguei então investigando a polícia federal teria rolado propinas mesmo antes do pagamento dos coletes mais de 40 milhões de reais falando na época do último semestre do governo Temer o empenho dos coletes se deu no último dia do governo último dia por via de consequência só poderia pagar no governo o seguinte e incrível que pareça pessoas que estavam combatendo o crime e ao mesmo tempo na matéria aparece quilos e quilos de camarões e queijo bri à vontade pega qualquer jornal tem essa matéria eu confesso que fiquei surpreso que jamais imaginei que tal tal atos tão deletérios pudessem estar acontecendo naquela época um período senhora deputada tão difícil porque o estado estava quebrado por isso que o governo Temer repassou um milhão para a questão da segurança no período da da Olimpíada eu estou falando o ano no ano de 2018 2018 Olimpíada foi 16 eu espero que essa investigação vá fundo e as denúncias sejam julgadas garantida a contradição o contraditório mas que se punam os culpados porque numa intervenção militar um decreto presidencial gente que teria as qualificações necessárias para pender bandido miliciano narcotraficante a se locupletar do dinheiro público é inadmissível e aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro concedo a parte a vossa excelência eu agradeço do deputado a parte é porque nós vivencemos aqui na casa toda aquela problemática né o estado de janeiro quebrado o governo temer liberou os recursos para a área de segurança o janeiro estava no total descontrole em relação principalmente ao narcotráfico momentos difíceis aqui no nosso estado nossa cidade e quando foi feito esse repasso de recursos nós imaginávamos que seria para conter para diminuir a violência diminuir a questão do narcotráfico e a população ter o direito a andar pelo estado andar nas ruas ter o direito de andar nas praças sair de casa para trabalhar e voltar infelizmente deputado os paulo dentro das minhas redes sociais o que mais me indigna é o seguinte você como deputado estadual você não sabia da farra do camarão do tal eu nunca comi o tal do queijo brilho os paulo como é que eu como deputado estadual vou tomar conhecimento que estão roubando dinheiro que é para a área da segurança para comprar queijo brilho e camarão aí a população entra nas redes sociais questionando se naquela época deputado dos paulo nós tivéssemos conhecimento pelo contrário nós estávamos aqui atentos preocupados com a questão da segurança imaginando que realmente escolhia se fosse comprado mas na rádio cbn deputado dos paulo ficou muito claro que houve um dolo muito grande por parte do general que fazia parte da intervenção aqui no estado de janeiro era só para colaborar com as suas palavras muito obrigado mas tudo isso que estamos dizendo estamos respaldados em tudo que saiu na mídia das investigações e buscas e apreensões efetuadas recentemente pela polícia federal mas não para aí não deputada lucinha aí eu denunciei ao tribunal de contas do estado no ano passado ou no ano retrasado nem me lembro mais foi 22 ou 21 que no ano de 19 essa firma do culete é americana cheia de trambique em outros em outros países uma outra empresa americana vendeu caveirão caveirão para a polícia militar do estado do rio de janeiro e os caveirões estavam superfaturados e os procedimentos licitatórios tinham problemas porque a própria empresa o dono da empresa estava sendo procurado pela interpol porque um país do oriente médio comprou alguns caveirões dele ele recebeu pegou o dinheiro se mandou de volta para os Estados Unidos e não entregou os caveirões e aqui se a senhora prestar atenção muitas vezes tem operação com os caveirões e alguns vão e não voltam quebram no meio do caminho sabe quais são esses caveirões exatamente da solicitação mas essa e quando eu digo que eu denunciei não o fiz em discurso não formalizei para o tribunal de contas a época foi investigado as irregularidades foram constatadas e essa masséria já aconteceu em grande escala na nossa imprensa principalmente na televisiva mas vou lembrar mais um fato a vossa excelência que não foi só discurso e vossa excelência conhece bem no ano passado nós éramos um dos cinco que resistimos o governador Cláudio Castro mandou um projeto de lei para essa casa para extinguir a UESO nós resistimos mais de seis meses porque tínhamos uma posição clara e insofismável que no nosso currículo jamais iria constar que nós votamos a favor de acabar com uma universidade ainda mais da sua zona oeste e este projeto acabava com o Iruzeso para incorporá-la ao UERJ e para surpresa minha o reitor da UERJ era do Partido dos Trabalhadores e o governador Cláudio Castro era do PL mas como é que pode essa aliança mais tarde logo mais tarde o reitor saiu do cargo se tornou deputado candidato a deputado federal era tão bom de voto que não se elegeu não se elegeu amigo deputado Luiz Paulo para concluir só me dá mais três minutos por favor eu vou só fechar o senhor não pede o senhor manda doutor Luiz Paulo três minutos bom mas aí esta casa e não estou falando deste mandato não estou falando do passado nós perdemos tivemos cinco votos só a favor cinco votos e aí senhora senhora deputada o governador descentralizou o orçamento 20 programas na UERJ sabe qual é o valor da merreca desses 20 programas 600 milhões de reais 600 milhões de reais em agosto do ano passado reunimos a comissão tributação me lembrei da deputada Marta Rocha deputado Valverde Carneiro enfim reunimos tínhamos diversos indícios de um descontrole total e oferecemos formalmente denúncia ao tribunal de contas que abriu auditoria e toda semana tem uma matéria na rua é um escândalo de cabo a rabo de cabo a rabo e parece que um dos poucos poucos que fala sobre esse assunto aqui sou eu só sou eu poucos poucos então eu quero dizer a vossa excelência que eu louvo que o parlamento queira fiscalizar a administração pública porque esse é o nosso mistério enfim senhor presidente não vou me adiantar lhe pedir três minutos o senhor me concedeu agradeço eu peço até agradecer ao deputado Anderson Moraes há algum tempo mais de 40 dias que eu não estava aqui nessa casa de problema de saúde então quando eu vejo o deputado Luiz Paulo trazer à tona matéria oriunda da legislatura passada e que por muitas vezes eram discutidas e apresentadas denúncias formalmente no tribunal de contas como o caso que aconteceu o desvio de recursos da UERJ cerca de 600 milhões e que a imprensa está colocando e batendo toda hora desmonta um pouco daquele espetáculo do reitor que na época havia aqui nessa casa para dizer que a solução da UESO seria acabar com a UESO e transformar a UESO na UERJ está lá a UESO largada abandonada 600 milhões foi para o ralo acabou a campanha e graças a Deus que esse canalha desse peixe ex-reitor da UERJ não ganhou a eleição graças a Deus que não ganhou mas realmente foi estranho ele recebeu o Cláudio Castro lá na UERJ deu para o Cláudio Castro uma comenda de não sei o que da UERJ eu não entendi nada PL com PT estava um negócio meio estranho mas de qualquer forma Anderson eu queria agradecer a paciência e a oportunidade de ter esse momento com o deputado Luiz Paulo que estava me fazendo falta depois de 40 dias muito obrigada querido nobre nobre deputada a próxima oradora é a nobre deputada Dani Dani Balbi obrigado pela gentileza está cedendo aqui a palavra a questão de ordem para o deputado Léo Vieira presidente conservador bolsonarista Anderson Moraes obrigado pela oportunidade eu vim aqui só para registrar e com muita justiça eu estou tendo a honra de receber aqui na assembleia no meu gabinete o meu querido amigo irmão e apóstolo Ezi e a sua esposa pastora Simone aqui nos visitando pastores de São João de Miriti há 31 anos liderando e ministrando uma única igreja eu que eu conheci lá garoto na primeira igreja batista da Pavona foi consagrado lá depois ele foi liderar essa igreja e ficou até agora onde ele resolveu para um outro ministério e aqui eu agradeço a Deus pela sua vida dos pastores muito obrigado pela visita que Deus continue abençoando aos senhores e a sua família muito obrigado presidente obrigado agora com a palavra a deputada Dani Balbi a senhora dispõe de 10 minutos do tempo regimental senhor presidente caras e caros colegas parlamentares saudação especial aquelas e aqueles que nos assistem pela TV Alerj queria começar saudando a assinatura do acordo de cooperação uma importante vitória da classe trabalhadora e do conjunto das catadoras e dos catadores o acordo de cooperação entre o estado do Rio de Janeiro e o programa Diogo de Santana para catadoras e catadores para reciclagem popular ocorreu hoje no Palácio Guanabara e essa foi a primeira demanda apresentada pelo coletivo de catadores e catadores na audiência pública que realizamos sobre o tema audiência pública essa provocada justamente por esse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que tinha uma necessidade de fazer as suas demandas caminharem pela assembleia legislativa e sensibilizarem o poder executivo particularmente o governo do estado do Rio de Janeiro que hoje se reuniu com as e os catadores no Palácio Guanabara e acatou a demanda nesse mesmo ato houve adesão ao pró-catadoras e catadores de 16 outros municípios aqui do estado do Rio de Janeiro então o programa ele tem enfim uma série de diretrizes que beneficiam a vida e que conduzem a remuneração justa e a formação de renda desses coletivos de catadores além de preservar a sua jornada laboral entregando a elas e a eles todos os direitos devidos infelizmente também faço uso da tribuna para me somar às e aos cidadãos de Volta Redonda que mais uma vez choram a morte de um de seus conterrâneos dentro das instalações da Companhia Siderúrgica Nacional ontem no dia 12 de setembro mais uma morte fatal o terceiro acidente fatal ocorrido nas instalações daquela empresa neste ano só no ano de 2023 infelizmente o senhor Antônio Carlos da Silva de 61 anos funcionário terceirizado da empresa Rema tipo top serviços de vulcanização limitada foi sofrer um acidente de trabalho e não resistiu ele era um mecânico com mais de 30 anos de sua vida dedicados ao exercício de sua profissão e que veio a óbito após ficar preso a uma polia quando fazia o ajuste do raspador é um dever cívico que essa empresa seja cobrada pelo descaso que nós estamos observando há muito tempo em relação a manutenção da segurança mínima adequada para o exercício das funções que os funcionários desenvolvem dentro das suas instalações é um exercício do parlamento fluminense convocar esta empresa a prestar esclarecimentos nós na audiência pública que realizamos em maio deste ano já apresentávamos os números espantosos de descasos nós cobrávamos os ajustes apontados pelo termo de ajuste de conduta encaminhado pelo Ministério Público para as e os gestores da Companhia Siderúrgica Nacional que não vinha sido cumprido inclusive relatado pelo próprio representante do Ministério Público que esteve na audiência enquanto isso mais vítimas vão sendo feitas nas instalações da empresa vítimas que são chefes de família que muitas vezes trabalham na empresa há anos uma empresa que monopoliza inclusive muitos dos serviços da região e que precisa ser responsabilizada pelo descaso que vem apresentando em relação a manutenção da integridade física daquelas e daqueles que trabalham dentro da Companhia Siderúrgica Nacional a nossa comissão de trabalho enquanto presidenta coloco mais uma vez o trabalho do parlamento à disposição estamos incansavelmente em luta para que tanto a memória daquelas e daqueles que tombaram quando exerciam as suas atividades laborais seja preservada através da efetivação da justiça mas sobretudo para que nenhuma trabalhadora e nenhum trabalhador da Companhia Siderúrgica Nacional se vejam mais na situação de terem temerem pelas suas vidas enquanto exercem as suas atividades laborais era isso muito obrigada presidente próximo orador escrita deputada Renata Souza senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados no dia de hoje venho fazer uso dessa tribuna para dizer que estivemos hoje no Parque de Madureira trabalhando exatamente junto ao Ministério da Igualdade Racial hoje com a ministra Aniele Franco para falar de um programa nacional que se chama Abre Caminhos é exatamente um programa que vai estabelecer políticas públicas de superação do racismo religioso e de toda e de toda violência às religiões de matriz africana foi importante esse encontro porque lá podemos traçar algumas ações que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa e que estão sendo espelhadas tanto no Congresso Nacional como na cidade do Rio de Janeiro uma delas por exemplo é o Abril Verde em homenagem ao Ossã porque sem folhas não há orixá e o Abril Verde é um mês inteiro de discussão sobre políticas públicas para o enfrentamento ao racismo religioso hoje já tramita no Congresso Nacional uma lei semelhante a nossa aprovada aqui na Assembleia Legislativa com a autoria da deputada federal Talíria Petrone e no âmbito do município da cidade do Rio de Janeiro há a mesma possibilidade de projeto de lei que espelha esse projeto aqui da Assembleia Legislativa de criar o Abril Verde também na cidade do Rio de Janeiro ou seja as políticas públicas que nós tocamos dentro da Assembleia Legislativa tendo eco tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal isso aí é resultado do protagonismo do povo de santo do povo de terreiro que nos concedeu a possibilidade de estarmos aqui dentro da Assembleia Legislativa também legislando para garantir assim de um Estado laico mas um Estado laico também diz respeito à liberdade religiosa à liberdade de credo de crença então nesse sentido foi central o dia de hoje no Parque de Madureira para dialogar com mães e pais de santo sobre todas as políticas públicas que a gente pode e deve fazer para que se garanta que hoje o Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro não se configure como esse epicentro da violência e do racismo religioso hoje no Brasil então é fundamental que tenhamos inclusive orçamento que garanta o combate à violência e ao racismo religioso mas para além disso tramita aqui nesta casa projetos de lei de minha autoria que garantem inclusive a possibilidade dos rituais fúnebres das religiões de matriz africana outra lei que recentemente que virou lei no Estado do Rio de Janeiro é reconhecer os sacerdotes e as sacerdotisas das religiões de matriz africana porque tudo isso porque se uma vez está em vulnerabilidade está sofrendo ataques concretos a população o povo de Axé o povo de terreiro o povo de santo nós precisamos fazer ações contundentes de políticas públicas que garantam essa liberdade religiosa então hoje foi um dia muito importante inclusive com o compromisso do secretário nacional do Ministério da Igualdade Racial o senhor Ronaldo em transformar o projeto de lei que virou lei do Estado do Rio de Janeiro num programa nacional do Abril Verde isso me deixa muito feliz porque significa que o que estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa tem eco nacional e que pode ser transformado em política de Estado porque independente de qual for o presidente da República independente de qual for o governador ou prefeito uma política de Estado garante que ultrapasse qualquer tipo de governo então é isso que a gente pretende e constrói a partir da relação com os movimentos sociais movimentos de direitos humanos movimentos também de axé então hoje a gente teve o início dessa desses dois dias de intenso debate no Parque de Madureira amanhã segue Madureira esse debate foi importante também ser em Madureira já que ali é a nossa zona norte onde muitas vezes a ação pública não ocorre com a maior parte da possibilidade de acesso da população do Estado do Rio de Janeiro e nesse caso da cidade do Rio de Janeiro então é central e importante dizer que o que estamos fazendo aqui tem o potencial de se transformar em política do Estado em política nacional e isso muito nos orgulha porque sabemos que mandatos parlamentares eles são eles precisam ser e expressar as dores da nossa sociedade precisam expressar as lutas as demandas que a nossa sociedade nos responsabiliza em responder e aí um dos elementos que a gente trouxe com muita preocupação é que hoje existe já também projeto de lei de nossa autoria que se tornou lei no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o observatório Mãe Beata de Emanjá porque quando a gente vai pensar em produção de projetos de lei ou de políticas públicas muitos nos questionam ah, mas quais são os dados que estão sendo utilizados para dar base a esse projeto que você tanto briga para que aconteça hoje infelizmente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e talvez em nenhum lugar do Brasil a gente tenha dados compilados sobre a violência com relação às religiões de matriz africana então nesse sentido o observatório Mãe Beata de Emanjá ele tem uma estrutura que poderia ser uma ferramenta central para a produção de dados com o protagonismo da sociedade civil do povo de terreiro do povo de axé mas também articulando com a inteligência a ciência a tecnologia hoje produzida dentro das universidades então temos vários grupos por exemplo citar um deles na UF tem o grupo Ginga que faz um debate central inclusive com um trabalho importante em Sergipe também lá em Sergipe o Abril Verde a lei Abril Verde foi também espelhada a partir da nossa querida linda Brasil que é da cidade de Sergipe então a gente entender que costurar de maneira concreta a viabilidade de produção de dados de estatística porque isso os dados eles não tem lado os dados não tem evidentemente uma perspectiva ideológica eles demonstram a realidade então a produção de dados sobre a violência e o racismo religioso direcionado em especial às religiões de matriz africana precisam ser construídos com a responsabilização do poder público então nesse sentido hoje no âmbito do estado do Rio de Janeiro a gente tem uma lei que garante a criação de um observatório Mãe Beata de Emanjá só que a gente não tem a vontade política do governador do estado governador Cláudio Castro em tornar isso uma realidade em tornar execuível um observatório dessa magnitude e que no âmbito nacional tem muita gente de olho entendendo que o Rio de Janeiro hoje produz projetos de lei produz políticas públicas que dá sim para virar políticas de estado então nesse sentido a gente elogiar a iniciativa do Ministério da Igualdade Racial e também compreender que para superarmos as desigualdades que existem no nosso país em especial no estado do Rio de Janeiro com relação às religiões de matriz africana é central que a gente possa construir parcerias entre o poder público federal estadual e municipal que garantam uma sinergia de superação do racismo religioso que tem não só inviabilizado a vida da população de matriz africana mas o que a gente tem convivido infelizmente é com a tentativa de inviabilizar a vida dessas pessoas são mães e pais de santo expulsos dos seus territórios a intolerância o racismo religioso tem operado de maneira cada vez mais violenta em cima de mães e pais de santo então a gente vem aqui também não só se comprometer com essa pauta mas trazer políticas públicas que espelhem a política nacional então parabenizar o Ministério da Igualdade Racial a nossa ministra Aniele Franco por estar à frente de um processo que não tem como voltar atrás o Estado laico não quer dizer que tem que dizer melhor trazendo um Estado laico ele precisa se comprometer com a liberdade religiosa e não com a lógica fundamentalista que nega a possibilidade e a potência das religiões dos cultos afros e ancestrais que hoje organizam a cultura que hoje organizam até a culinária organizam formas de viver de estar plenamente com a sua religiosidade mas também com a sua cultura ancestral então fica aqui a nossa gratidão ao Ministério da Igualdade Racial por esse excelente encontro que vai conduzir a política nacional no nosso país muito obrigada senhor presidente muito obrigado Renata Souza passo então para o próximo orador o deputado estadual Anderson Moraes boa tarde senhor presidente obrigado pela oportunidade senhor presidente venho até essa tribuna hoje para chamar atenção não só da população da capital fluminense do nosso tão amado Rio de Janeiro mas também chamar a atenção da imprensa local desta cidade da grande imprensa desta cidade porque contra fatos de verdade contra fatos não há argumentos vejo alguns deputados inclusive subir essa tribuna para poder falar sobre o caso que envolve o general Braga Neto na situação da intervenção federal de 2018 mas eu quero aqui chamar atenção mais uma vez da imprensa e da população porque todas as pessoas que se colocam à disposição de uma pré-candidatura a prefeito da cidade do Rio de Janeiro tem sofrido diversos ataques a sua pessoa devido a isso parece que existe eu não quero acreditar nisso mas parece que existe uma blindagem ao prefeito atual dessa cidade o senhor Eduardo Paes que aliás nós temos que enfatizar bem ex-nervosinho ex-nervosinho porque não pode mais chamar ele como era chamado de nervosinho agora ele é o ex-nervosinho segundo a decisão judicial mas é o seguinte primeiro foi o deputado doutor Luizinho deputado federal secretário de saúde do nosso estado primeiro foi ele quando se disponibilizou disponibilizou o seu nome para ser um pré-candidato a prefeito do Rio sofreu diversos ataques eram diversos minutos na TV a grande imprensa misturando o CRE com o Lé para poder chegar no amigo do primo do fulano que disse que falou que tem envolvimento com não sei o que mas que no final doutor Luizinho não tinha nada aí agora o nosso partido PL fala muito na candidatura do Braga Neto porque foi de fato aquele que salvou o estado do Rio de Janeiro em 2018 do caos que a segurança pública vivia não por conta da mão de obra que nós temos porque é a melhor do mundo mas por conta da dignidade que davam para aqueles policiais irem para a rua que era exatamente nenhuma quem não se lembra de ver em 2016 2017 2018 as cenas que nós assistíamos os vídeos que chegavam para nós de policiais tendo que empurrar a sua viatura porque nem combustível tinha para usar agora causa uma grande estranheza também os deputados que são aliados do prefeito da cidade usarem essa tribuna para falar de 2018 para cá ninguém fala do que que fizeram com o estado do Rio de Janeiro para que 2018 se transformasse no verdadeiro caos aliás depois de depois de 5 anos passados da intervenção ninguém fala nem mais sobre os governadores que foram presos que foram condenados que tiveram condenações de 400 anos que tiveram condenações de 30 50 diversos anos e que hoje foram todos absolvidos pela justiça como se fosse um santo que acabaram com o estado do Rio de Janeiro quebraram o estado do Rio de Janeiro foi o grupo do prefeito Eduardo Paes que acabou com o estado do Rio de Janeiro isso é indiscutível aí vem falar que o que o colete que foi comprado aliás que nem comprado foi que estava sendo consultado para ser comprado isso me lembra muito na época da pandemia quando estavam querendo dizer que Bolsonaro levou um percentual na compra de uma vacina que não aconteceu o modus operandi é igual é igual não podemos aceitar isso sabe por quê porque nós temos um prefeito na cidade hoje que construiu a Transoeste que não se preocupou em estruturar aquela malha que não se preocupou em colocar ferro naquela fundação preferiu colocar o ferro no povo que foi isso que ele fez e que hoje está reconstruindo o BRT da Transoeste gastando mais de um bilhão de reais o valor é maior do que se gastou aqui na intervenção que deixou um legado sim e que a população do Rio de Janeiro está tendo que pagar novamente novamente aí eu não vejo a Justiça falar eu não vejo a Polícia Federal fazer as buscas que deveriam ser pedido para que eles fizessem com relação a esses casos porque estão gastando mais de um bilhão de reais de novo eu não vejo quer dizer qualquer pessoa que se levantar hoje para dizer que é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro terá sua vida devassada essa é a intuição então eu peço a imprensa do Rio de Janeiro não podemos ter dois pesos e duas medidas a população vocês não vão enganar a população sabe de tudo que está acontecendo ou vocês acham que a população se esqueceu que o prefeito Eduardo Paes foi réu de corrupção falsidade ideológica e lavagem de dinheiro você acha que a população do Rio de Janeiro vai esquecer que Eduardo Paes é amigo dos ex-governadores que foram presos e é amigo do presidente atual descondenado Lula vocês acham que a população vai esquecer que o ex-secretário de obras no governo Eduardo Paes preso por corrupção em sua delação disse que todo esquema de corrupção do prefeito Eduardo Paes foi tratado dentro do gabinete dele aí eu pergunto cadê essa delação se fala tanto de delação tão preocupado com a delação do CID que aconteceu no final de semana eu quero saber cadê a delação que fizeram em 2016 uma investigação não pode passar na frente da outra o que que é isso ou o processo é seletivo a gente não pode esquecer que foi na gestão de Eduardo Paes que a construção da ciclovia que fizeram ali na altura de São Conrado matou pessoas cadê quem vai ser responsabilizado por isso quem vai ser o coronel CID aquelas vidas que foram embora ninguém vai trazer mais não podemos esquecer e ninguém vai falar a imprensa não vai falar que o prefeito atual é o prefeito que persegue os ambulantes é o prefeito que persegue os trabalhadores autônomos ou o prefeito da cidade não sabe que 40% dessa população que aqui está trabalha informalmente ou então é um profissional liberal ele não já sabia disso busca uma forma de legalizar os caras de dar dignidade de arrumar um lugar para eles venderem a mercadoria deles não fazer da forma como o prefeito atual faz como um vídeo que viralizou aí praticamente a COPE roubou a mercadoria daquele trabalhador porque entrega um papelzinho desse tamanho com um numerozinho que não tem endereço não se sabe onde a mercadoria está vocês acham o que que a população do Rio de Janeiro vai esquecer a forma como tratam as crianças das escolas municipais com a apresentação de cavalo taradão aquilo é apresentação está aí o secretário ainda de educação tirando onda com a cara dos outros gastou um dinheiro para apresentar desculpa aqui o parlamento aquela merda e hoje ninguém fala cadê a imprensa para falar isso se fosse do Bolsonaro estava todo mundo falando então é o seguinte tem hora que o saco enche enche prefeito está aí prefeito que destrata as mulheres que trabalham no seu governo esculachou uma menina no meio da rua de forma misógina deixou a vice-presidente da RioTur da RioTur por 20 dias sem falar com ele e não deu oportunidade no caso da ausência do presidente da RioTur não deu oportunidade da menina de ser presidente por um período porque não aceita mulheres no alto escalão do seu governo cadê a imprensa para falar isso agora falar do general Braga Neto que foi o cara que largou um legado aqui no estado do Rio de Janeiro se a população está vendo um monte de corola andando aí da polícia civil da polícia militar não foi o governo do estado que comprou não foi a intervenção que mandou para cá foi com o recurso da intervenção federal que o general Braga Neto equipou a polícia pergunta para um policial na rua aí usavam uma pistola que muitas das vezes engasgava usavam uma pistola que muitas das vezes disparava e os policiais os próprios policiais se machucavam hoje está todo mundo de Glock quem deu foi a intervenção federal agora quem causou o caos no estado do Rio de Janeiro para que acontecesse por clamor popular desse estado que acontecesse a intervenção federal os ocasionadores do caos ninguém fala pegaram mais de 400 anos uma quadrilha no estado do Rio de Janeiro instalada tudo faz parte do mesmo grupo político do prefeito Eduardo Paes e a imprensa nada fala alô imprensa se quiser informação é só vir aqui na Assembleia Legislativa que tem aqui não tem especulação não tem informação e para finalizar seu presidente é óbvio que o medo deles é encontrar um bolsonarista na urna no ano que vem para de uma vez por todos mandar o ex nervosinho mandar o cara que destrata as mulheres mandar o cara que não tem responsabilidade com as crianças nas escolas mandar esse sujeito para casa essa é a grande verdade muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Anderson Moraes deputado Rosenberg Reis por favor nosso Galberto registra a presença do apóstolo Agenor Duque por favor vai ficar registrado nessa casa seja muito bem vindo apóstolo apóstolo Agenor Duque Agenor Duque 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 muito bem vindo apóstolo Agenor Duque a esta casa a Assembleia Legislativa o senhor está muito bem acompanhado do deputado estadual Rosenberg Reis que é muito querido nesta casa que como poucos domina todo este cenário da Assembleia Legislativa então a casa é do senhor e vai honrar a esposa agora quem manda aqui eu aposto são eles Márcio Galberto e Anderson Moraes amém muito obrigado apóstolo muito obrigado não havendo mais inscritos declaro encerrado o expediente final do c Kickstarter no círculo